A moda agora é É a dança piseiro, o barão chegou Chegou pra gastar dinheiro e a poeira levantou E na sua festa eu entrei Toco o parede, nesse piseiro eu sou o bem A moda agora é É a dança piseiro, o barão chegou Chegou pra gastar dinheiro e a poeira levantou E na sua festa eu entrei Toco o parede, nesse piseiro eu sou o bem Esse forró de vaquejada, todo mundo na balada Eles não abrem mão e saem com a mulherada Esse forró de vaquejada, todo mundo na balada Eles não abrem mão Volta arregaço no piseiro e todo mundo vai gostar Salvador e domingo eu vou refarriar Volta arregaço no piseiro e todo mundo vai gostar Esse FDS paredão Volta arregaço no piseiro e todo mundo vai gostar Salvador e domingo eu vou refarriar Volta arregaço no piseiro e todo mundo vai gostar Esse FDS paredão vai estrondar E vem assim ó, a moda agora é, é, é nossa piseira O varão chegou, chegou pra gastar dinheira E a poeira levantou em nossa festa e eu entrei Toca o padeirão, nesse piseira eu sou o rei A moda agora é, é, é nossa piseira O varão chegou, chegou pra gastar dinheira E a poeira levantou em nossa festa e eu entrei Toca o padeirão, nesse piseira eu sou o rei Nesse forró de vaquejada é todo mundo na balada Eles não abrem mão de sair Nesse forró de vaquejada é todo mundo na balada Eles não abrem mão Vou dar regaço no piseiro e todo mundo vai gostar Sábado e domingo eu vou em Bahia Vou dar regaço no piseiro e todo mundo vai gostar Desse FDS o paredão Vou dar regaço no piseiro e todo mundo vai gostar Sábado e domingo eu vou em Bahia Vou dar regaço no piseiro e todo mundo vai gostar Desse FDS o paredão vai estrondar Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Do piseiro que é envolvente É pra tocar no paredão, pro grão fazer estouro Essa batida vai ser pipoca Aumenta esse som aí e chama na pressão Com essa pancada é sucesso, meu irmão Aumenta esse som aí e chama na pressão Com essa pancada é sucesso, meu irmão Com esse piseiro você vai se amarrar Nessa batida louca a galera vai gostar Todo mundo tá dançando com esse pancadão Vai subindo e descendo, é só na diversão Vai poeira subindo, o suor dancendo No paredão de som, o chicote vai estralar É a galera dançando, ao som da sanfoninha Não jogue água não, deixa a tanga ruar Poeira subindo, o suor dançando No paredão de som, o chicote vai estralar É a galera dançando, ao som da sanfoninha Não jogue água não, deixa a tanga ruar Isso é Jonathan Paparidão De Nova Olinda, Ceará Não adianta se arrepender Eu tô de boa, tô sorrindo à toa Eu tô feliz sem amar outra pessoa Enquanto você está aí sofrendo Com a vida me levar, eu vou vivendo Eu tô de boa, tô sorrindo à toa Eu tô feliz sem amar outra pessoa Enquanto você está aí sofrendo Com a vida me levar, eu vou vivendo É pra tocar no paredão É assim ó, ela falou que não daria mais certo E acabou, tudo é pra gente Tempo depois ela se arrependeu Agora quem não te quer mais sou eu Ela foi pro barbebê Ouvindo os olhos e fez o coração sofrer Pois mais não é mais O meu amor, não adianta se arrepender Eu tô de boa, tô sorrindo à toa Eu tô feliz sem amar outra pessoa Enquanto você está aí sofrendo Com a vida me levar, eu vou vivendo Eu tô de boa, tô sorrindo à toa Eu tô feliz sem amar outra pessoa Enquanto você está aí sofrendo Com a vida me levar, eu vou vivendo Vibração Saí do interior, nasceu no momento E no momento a galera quer dançar Todo dia, toda hora, começa e não para não Com esse som, começo a dançar Todo dia, toda hora, começa e não para não Com esse som, começo a dançar Saí do interior, a dancinha do momento E no momento a galera quer dançar Todo dia, toda hora, começa e não para não Com esse som, começo a dançar Todo dia, toda hora, começo e não para não Com esse som, começo a dançar E quando escuto esse solinho O que zero começa e só termina de manhã E quando escuto esse solinho A poeira sobe e não baixa não E quando escuto esse solinho O que zero começa e só termina de manhã E quando escuto esse solinho A poeira sobe e não baixa não Saí do italiano, a docinha no momento E no momento é uma galera, toda hora, começo e não para não Com esse som, começo a dançar Todo dia, toda hora, começo e não para não Com esse som, começo a dançar Saí do italiano, a docinha no momento E no momento é uma galera, toda hora, começo e não para não Com esse som, começo a dançar E quando escuto esse solinho O que zero começa e só termina de manhã E quando escuto esse solinho O que zero começa e só termina de manhã E quando escuto esse solinho A poeira sobe e não baixa não O que zero começa e só termina de manhã E quando escuto esse solinho O que zero começa e só termina de manhã E quando escuto esse solinho O que zero começa e só termina de manhã E quando escuto esse solinho O que zero começa e só termina de manhã E quando escuto esse solinho O que zero começa e só termina de manhã E quando escuto esse solinho O que zero começa e só termina de manhã E quando escuto esse solinho O que zero começa e só termina de manhã E quando escuto esse solinho E quando escuto esse solinho O que zero começa e só termina de manhã E quando escuto esse solinho Escutivo ali Só termina de manhã E quando escuto este solinho O que zero começa e só termina de manhã E quando escuto esse sol которых Última caren de manhã E quando escuto esse solinho O que zero acaba e só termina de manhã E quando escuto esse solinho O que zero passa e só termina de manhã E quando escuto esse solinho Ah, eu te peguei o meu amor Dentro do meu coração você entrou Mas você vacilou Ah, jurei o mundo pra você Mas só agora eu consigo entender Que você só me faz sofrer O meu amor você vacilou Mas consegui cuidar da minha mente Eu já te conheço, você nada mudou Eu já te superei, não existe mais a gente Eu que fui otário e errei pra valer Com esse tal de amor Não dá pra mim, pode crer Porque todo mundo erra Todo mundo erra no amor Eu te dei valor, te dei todo o meu amor Mas você só me enganou Todo mundo erra Todo mundo erra no amor Não vou mais sofrer Não quero mais te ver Acabou Ah, eu te entreguei o meu amor Dentro do meu coração você entrou Mas você vacilou Mas você vacilou Ah, jurei o mundo pra você Mas só agora eu consigo entender E você só me faz sofrer O meu amor você vacilou Mas consegui cuidar da minha mente Eu já te conheço, você nada mudou Eu já te superei, não existe mais a gente Eu que fui otário e errei pra valer Com esse tal de amor Com esse tal de amor Não dá pra mim, pode crer Porque todo mundo erra Todo mundo erra no amor Eu te dei valor, te dei todo o meu amor Mas você só me enganou Porque todo mundo erra Todo mundo erra no amor Não vou mais sofrer Não quero mais te ver Acabou